Arthur, o fazendeiro Oi gente, eu sou Sábia, moro em Varreçá e Arataca Eu fiz uma fazenda de brinquedos com vários criaturas E convidei o meu primo Arthur Macario, fazendeiro, para vir brincar comigo É que sou Varreçá e vou vir brincar Vem vir brincar comigo E aí gente, aqui estão os meus brinquedos Que eu fiz de madeira, aqui na minha fazenda agrorotina É a maioria deles, eu que fiz Eu faço eles com materiais, pau, que eu encontro aqui no sítio Agora eu vou apresentar o nome de cada um e depois a marca Primeiro, aqui nós temos um 9R Aqui temos uma tobata clamontine Aqui nós temos uma picape Não é picape não, um Hilux Uma tobata e ama Uma surfaction Um jirico Um pulverizador Uma colheitadeira da Neil Holland Uma colheitadeira da John D Um 4 ciclos Um master flexion Uma escavadeira ilhólica Uma plantadeira da DB, da John D E outra de 22 linhas da John D também Vamos começar Esse daqui é da John D É, clamontine Da Railux Da Toyota Esse daqui é da Yama Da master flexion mesmo Esse daqui eu não sei Né Eu acho que nem tem marca, não sei Mas é gambiarra Que eu acho que ele faz Um motor de tobata Aqui nós temos um pulverizado da John D Neil Holland John D O 4 ciclos eu não sei Um master flexion Esse daqui é da Hyundai E as colheitadeiras da John D E a Hyundai Apresentando as minhas fazendas pra vocês Agora eu vou lá ver como que tá o arquibatário Vou usar meu queijo aí Tento que tá ali Agora eu vou buscar café na lavoura de café Bora lá OUX 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 Achul, tá nos lá? Achul, tá nos lá? Vamos lá! Arthur, você vai, aqui Arthur, em cima, você pega a frente e eu pego aqui azeite, para não capotar. Aqui,原因ão, você vai, por favor, você vai, por favor, você vai, por favor, você vai, por favor. Esse daqui é minha turbata E ó, galera, PC 14 Não tem nada de socar a terra Esse é o meu primo Henrique Eu tô brincando com uma saladeira Ele tá com uma paca arregadeira Ele tá pegando café Gente, eu tô socando a latência pro trator aqui Pra ela ficar lisinha em sua casa Porque a gente talvez vai construir uma casa aqui em cima Aí tem que ficar o chão branco Quem empina a moto? Quem empina a moto é pra fraco Aqui nós empinamos a casa Aí gente, isso daqui é a minha casa Acabei de construir Agora eu vou pegar A escavadeira de espelho E vou dar uma ajeitada aqui no terreno na frente dela Gente, isso daqui é a minha escavadeira de áudio Eu mesmo quis fazer os mesmos comandos que a de verdade Gente, ali embaixo ali tem o meu curral Eu não tenho vaca de brinquedo nem cavalo Por isso eu uso muita imaginação Eu pego pedacinhos de pau Aí eu fiz que é cavalo, vaca, zeus Então o meu curral tá aí de baixo Gente, então deixa eu ver o curral Aí tem a cerca Aqui tem o portão Aí, ó Tem o portão aqui Aí esses daqui são as minhas vacas Eu não tenho Aí eu uso a imaginação Os meus cavalos é que tem que ficar ali em cima Aí, ó O coxo aqui, ó A ração E aqui eu esterco Que eles fazem cocô O resto de comida Aqui é só um minuto aqui Depois eu pego E jogo na lavoura de café Bicurada com adubo Que faz uma ótima coisa pra lavoura Aí tem uma galinha aqui E um galho Até o próximo vídeo Deixa o seu like Se inscreva no canal aqui embaixo Muito obrigado